Lucas 24, versículo de número 13, eu amo essa história, eu amo essa história porque eu me identifico muito com ela naquele mesmo dia, Lucas 24, 13, dois seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém, dois homens caminhando eles estavam conversando, caminhando e conversando a respeito de tudo que havia acontecido enquanto eles conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles, mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem olha aqui Jesus pertinho, caminhando, os discípulos lá, conversando e não reconheceram Jesus e aí Jesus perguntou, o que é que vocês estão conversando pelo caminho? eles pararam com um jeito triste e um deles chamado Cleopas disse será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? aí Jesus perguntou, o que foi? e eles responderam, você não está sabendo o que aconteceu com Jesus de Nazaré? esse homem era profeta, olha eles conversando com o próprio Jesus falando de Jesus e não reconheciam Jesus caminhando com eles esse homem era profeta para Deus e para todo o povo ele era poderoso em atos e palavras eita, muitas vezes nós estamos falando de Jesus e não reconhecemos Jesus os chefes dos sacerdotes, eles continuaram falando de Jesus e os nossos líderes o entregaram para ser condenado a morte e crucificaram ele e a nossa esperança, eita que tristeza era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel porém, já faz três dias que tudo isso aconteceu algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados porque foram lá de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele voltaram dizendo que viram anjos e que esses anjos afirmaram que Jesus está vivo alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram mas não viram Jesus então Jesus que caminhava com eles lhe disse como vocês demoram a entender e a crer em tudo que os profetas disseram pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória e ali Jesus começou a explicar todas as passagens das escrituras sagradas que falavam dele iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas quando chegaram perto do povoado para onde iam Jesus fez como quem ia para mais longe mas eles insistiram com ele para que ficasse dizendo fique conosco porque já é tarde e a noite vem chegando então Jesus entrou para ficar com os dois sentou-se à mesa com eles pegou o pão deu graças a Deus depois partiu o pão e deu a eles aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus mas Jesus desapareceu então eles disseram um para o outro não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e quando ele nos explicava as escrituras sagradas aleluia eita coisa linda amado amada do Senhor eu li aqui essa passagem as sagradas escrituras nos revelando a presença poderosa de Deus e o que ela faz eu tenho uma palavra para você aqui na manhã do dia de hoje eu quero dizer que Jesus está caminhando ao teu lado e que você precisa se convencer que ele é ao teu lado ele está no comando de tudo e que mesmo nas vezes que você está se sentindo só mesmo nas vezes que você tem chorado mesmo nas vezes em que me parece que o silêncio de Deus está te incomodando ele está presente se coloque agora no lugar aqui desses discípulos sabe o que estava acontecendo Jesus havia morrido morte de cruz como já era previsto e agora esses homens eles estavam acabados esses homens eles estavam desanimados agora comentando sobre a morte de Jesus imagine era só o que se comentava naquela época Jesus era a esperança os homens naquele momento aguardavam a presença do Messias que viria a terra para reinar só que eles pensavam tudo de uma maneira diferente e eles contam isso aqui eles contam deixa eu achar aqui ele diz aqui a nossa esperança era que fosse ele que iria libertar o povo de Israel então eles acreditavam que Jesus ia chegar ia tomar o reinado cada um que acreditava numa coisa de uma maneira diferente que Jesus ia permanecer vivo e que iria comandar na terra naquele momento eles nunca acreditavam que Jesus iria ser crucificado iria morrer iria ressuscitar o terceiro dia então um sentimento de desilusão de frustração tomava aqueles homens naquele momento a esperança da gente havia se acabado a esperança da gente mataram a esperança da gente bora resumir aqui pegaram a esperança da gente Jesus e colocaram numa cruz e mataram ele esse era o sentimento daqueles homens porque aqueles homens não entendiam o trabalho de Deus aqueles homens não entendiam o propósito quem sabe hoje você está assim e o sentimento é esse mataram a minha esperança eu até tinha esperança irmã você nem me conhece mas você está falando isso e é exatamente isso que eu sinto mataram a minha esperança alguém chegou com uma palavra para mim e me disse assim e se acabou a minha esperança eu vi algo acontecendo eita ele disse que nunca mais ia fazer aquilo mas ele fez mataram a minha esperança aleluia aleluia Deus está falando a você minha filha eu sou Deus que renova a tua esperança porque eu estou caminhando ao teu lado aleluia aí sabe o que acontece esse sentimento de não entender o trabalhar de Deus de achar que é do seu jeito e que não é do jeito de Deus essa desilusão essa frustração porque as coisas não estão acontecendo do jeito que você anotou na sua agenda tudo isso deixa você assim perdido cambaleando desnorteado igual os discípulos ai Clarice eu perdi o controle da situação até tal tempo eu ainda estava no controle eu ainda tinha o sentimento que as coisas estavam sobre o meu controle mas agora não estão mais e aí eu não consigo nem pensar eu não consigo nem trabalhar mais eu não consigo mais focar no meu trabalho porque tudo fugiu ao meu controle não fugiu fugiu do controle de Deus não fugiu do controle de Deus esses homens estavam aqui concentrados na sua desilusão concentre-se no Senhor não tem nada acabado e eles estavam tão desanimados que eles não conseguiram perceber que era Jesus que estava do lado dele e a gente perde muita coisa boa da nossa vida porque a gente está concentrado na nossa frustração a gente está concentrado na nossa tristeza a gente está focado só nos problemas a gente só está focado no que a gente não conseguiu fazer no que a gente não pode fazer no que disseram da gente ai a gente fica tão apegado a isso que a gente perde as coisas boas da vida a gente perde tanto tempo sofrendo tanto tempo chorando tanto tempo no telefone falando com cicrano com fulano com amiga tal com amiga A com amiga B com amiga C a gente perde tanto tempo indo lá no Facebook soltando direta para fulano para cicrano sofrendo agigantando os nossos problemas que a gente perde as coisas boas da vida a gente perde a oportunidade de estar com os nossos filhos abraçando beijando de ir lá na esquina tomar um sorvete a gente perde até a oportunidade de colocar a coleira no cachorro passear na rua e ver o sol de sentir o vento do nosso rosto aleluia a gente não quer sair de casa porque ah mas eu estou sofrendo demais eu vou ficar o dia inteiro dentro de casa trancado perde a oportunidade de viver de sair de casa de conhecer pessoas novas de ir fora de casa encontrar oportunidades boas para você pronto era mais ou menos isso que estava acontecendo aqui eles estavam perdidos Jesus estava lá dizendo o que aconteceu Jesus está perguntando a você hoje minha filha o que aconteceu eu nunca te abandonei meu filho o que aconteceu por que esse desânimo tão grande será que eu esqueci de você ei Deus está falando com alguém poderosamente aqui Deus está olhando para você e está dizendo o que foi que aconteceu foi a pergunta que Jesus fez para os discípulos Jesus viu eles ali acabados como se como se Deus tivesse esquecido deles aí Jesus olha para eles e diz o que foi será que vocês não entenderam ainda que as coisas permanecem dentro do controle pleno de Deus Deus o Senhor está encontrando hoje quem está perdido quem está se achando só quem não está reconhecendo Jesus na caminhada aí Jesus pergunta o que foi o que que vocês estão conversando aí que tristeza é essa Deus está perguntando a você agora você que está triste que tristeza é essa será que eu estava desligado por algum momento na tua história e isso aí passou desapercebido será que escapuliu das minhas mãos será que eu dei um cochilo olha Deus te fazendo perguntas a palavra de Deus diz que ele nem cochila nem ele dorme o guarda de Israel está sempre vigilante mas nós nos comportamos como se o senhor estivesse dormindo hoje é dia de você mudar esse seu comportamento e entender que assim como Jesus caminhou com os discípulos ali neste caminho no caminho de Emmaus o senhor ele caminha contigo ei hoje você acordou colocou seu pezinho abençoado fora da sua cama naquela hora Deus já estava presente velando o teu sono e aguardando você despertar para mais um dia para te acompanhar nessa jornada e vai dar certo vai dar certo vai dar tempo aleluia Deus ele não chega atrasado Deus não chega atrasado agora eu vou contar uma coisa aqui a você sabe o que acontece é bem verdade que nós nos encontramos assim como esses discípulos porque nós não conhecemos Jesus como nós deveríamos conhecer diga assim eu preciso conhecer mais Jesus se você disser isso com convicção você já entendeu essa mensagem eu preciso conhecer mais Jesus eu preciso conhecer mais Jesus se você puder digita escreve aí nas redes sociais eu preciso conhecer mais Jesus você sabia quando você escreve uma coisa você confirma aquilo ali você confirma aquela posição no seu pensamento na sua memória por isso que é bom você levar para igreja uma caneta ou então anotar no seu celular porque você firma aquilo ali você entendeu aí eu preciso conhecer mais Jesus eu percebo que esses discípulos estavam falando de Jesus veja veja eu posso estar aqui falando de Jesus sem conhecer ele falando da teoria falando que manhã me ensinou falando que a tia da escola dominical me ensinou que o meu pastor prega no domingo à noite mas eu posso não entender nada de Jesus porque eu não moro porque eu não mergulho nas profundezas da palavra de Deus os discípulos estavam neste caminho caminhando e falando olha Jesus era profeta poderoso em atos e palavras eles viram eles viram eles sabiam do movimento que acontecia naquele lugar todo mundo dizia Jesus onde ele passa tem cura um dia tinha um cabine demoniado era demônio que acompanhava ele que ele vivia no meio do cemitério se cortando mas ele chegou lá expulsou os demônios o cara ficou bonito limpo e em perfeito juízo foi pra casa pregar o evangelho virou pregador Jesus um dia uma mulher padecia 12 anos de um fluxo de sangue ela tocou somente na roupa de Jesus imagine as conversas que tinha a mulher tocou na orla das vestes de Jesus e ela ficou boa pronto aí eles começaram a falar de Jesus mas não conheciam Jesus aí ele agora fala da frustração a gente pensava que era de um jeito que ele ia libertar o povo de Israel mas ele morreu mataram a nossa esperança amada do Senhor conhecer Jesus não é apenas conhecer de ouvir falar eu cresci na igreja manhã era muito esforçada minha mãe irmã Sandra Tessio ela pegava até os meninos da rua e levava pra dentro de casa e ensinava sobre o evangelho era professora de escola dominical meu pai pastor Tessio um homem de Deus também pregador do evangelho muitos que estão aqui comigo nessa live conhecem a grande maioria mas veja só eu só vim ter minha experiência com Deus praticamente depois de casada que foi quando eu disse não eu não posso conhecer Jesus desse jeito eu tenho que conhecer de verdade eu não posso me dizer seguidora de Jesus se eu nem entendo quem ele é se eu não tenho esse verdadeiro relacionamento amado esses homens aqui andaram com Jesus mais ou menos três anos mas eles não tinham tido ainda uma verdadeira experiência com Deus hoje e todos os dias o Senhor convoca o seu povo para novas experiências com ele e experiências que você só vai ter quando você decidir mergulhar nas profundezas do Espírito quando você decidir não ser mais esse crente que você tem sido até hoje esse crente que frequenta as igrejas no domingo esse crente que até vai num círculo de oração esse crente que até deixa o radinho ligado na rádio novas de paz mas não tem um verdadeiro compromisso de dizer assim eu vou dedicar a minha vida a Cristo e ao Evangelho de Cristo quando eu decidi quando eu tomar essa decisão de conhecer como diz a palavra conhecer e prosseguir em conhecer aí sim eu vou conseguir entender que ele está caminhando ao meu lado e que se eu perdi um ente querido ele estava lá do meu lado e permitiu que eu perdesse e que se eu perdi a minha saúde e que se uma tragédia na minha família aconteceu ele estava ali do meu lado e nada escapuliu das mãos dele quando eu tiver compromisso com Deus e conhecê-lo verdadeiramente eu vou entender que a má notícia chegou e quando ela chegar ainda assim eu colocarei a cabeça do meu travesseiro e eu vou dormir porque o Senhor vai resolver aquela bronca pra mim porque ele não me deixou só nenhum momento ei Deus está falando com você e olha a palavra de Deus ela diz assim o Senhor ele diz eu sou o bom pastor as minhas ovelhas elas ouvem a minha voz eu as conheço e elas me seguem as ovelhas elas ouvem a voz do pastor e é lindo quando o pastor chama as suas ovelhinhas elas rebita a orelha e vão para onde o pastor determina que elas devem ir se outra pessoa chamar ainda que tenha a voz parecida do pastor as ovelhas permanecem no mesmo lugarzinho as ovelhas não dão importância a outras vozes ainda que sejam vozes parecidas com a voz do pastor ah meu Deus nos ajuda a ser ovelha o Senhor hoje te chama para ter uma experiência pessoal com ele para que você possa ver ele como realmente ele é ah meu Deus vamos orar só um minutinho a gente já está finalizando aqui a palavra isso é lindo demais escuta aqui escuta escuta Jesus fica falando com aqueles homens Jesus pode estar falando com você e você não está entendendo é nada porque precisa conhecer mais a Deus eu preciso você precisa todos nós precisamos mas tem uma coisa e você vai se identificar com isso aqui também tem uma coisa que acontece a Bíblia me conta deixa eu ler aqui exatamente para eu não falar do meu jeito eu gosto de falar como a Bíblia fala aleluia Jesus não estava conversando com eles você já entendeu os dois discípulos no caminho de Emmaus Jesus chegou eles não entenderam o que era Jesus era Jesus eles falavam sobre Jesus mas não perceberam o que era Jesus como a gente algumas vezes Jesus vai caminhando caminhando falando conversando com eles e eles perere perere falando da tristeza deles falando da agonia deles do sofrimento deles e Jesus conversando com eles conversando mas lá dentro do coração dos discípulos tem um negócio acontecendo como está acontecendo aí com você quando a gente fala de Jesus como está acontecendo quando você ouve uma palavra e diz assim foi confirmação é para mim sabe o que acontece arde o negócio lá dentro arde a gente se arrepia eu não estou resumindo a presença de Deus a um arrepio mas é como o corpo humano ele reage a algo gostoso de sentir é como o corpo humano ele reage a um estímulo sobrenatural a gente respira fundo meu Deus do céu veja aqui o que aconteceu quando eles chegaram no povoado Jesus ia embora mas aí eles falam ei senhor fica aqui conosco não sabiam ainda que era Jesus fica aqui conosco porque já está tarde aí Jesus fica oh aleluia Jesus entra dentro da casa deles olha o convite vem Jesus vem porque eu estou sentindo algo diferente quando você fala entra aqui está tão boa essa conversa é a nossa sede de Deus é o nosso desejo de estar mais perto aí Jesus entra na casa deles se senta à mesa com eles pega o pão agradece a Deus parte o pão aí aqueles homens dizem meu Deus olha o que está escrito aqui os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus só agora e eu imagino o que aconteceu quando eles reconhecem Jesus Jesus desaparece Jesus some mesmo e aí eu imagino agora eles assustados dizendo nossa tu percebesse quem estava com a gente eu imagino agora aqueles dois discípulos que vieram conversando com Jesus falando de Jesus para Jesus sem perceber que era Jesus na hora que eles percebem Jesus desaparece e agora eles ficam igual a dois desorientados dizendo a gente estava com Jesus e a gente não percebeu aleluia reconheça hoje que até hoje você está com Jesus e você não percebeu Jesus hoje abre os teus olhos para você enxergar a grandeza dele aí no meio desse deserto e que nada escapuliu fora do controle dele os discípulos estavam ali agora como você eu já entendi Jesus está comigo eu já entendi ele não me deixou só não ele não me deixou para ficar com fulano não ele não me deixou porque ele tinha uma atividade mais importante lá no céu não ele está caminhando aleluia ele está caminhando ao meu lado e aí eu acho lindo para finalizar essa mensagem quando os discípulos eles dizem um negócio aqui quando eles olham um para o outro eles dizem assim agora eu entendi que era Jesus aí um diz assim tu percebeu que quando Jesus estava falando no caminho de Emmaus o coração da gente queimava dentro do peito quando ele estava falando explicando para a gente as escrituras sagradas oh eu imagino Jesus lá dizendo olha era necessário que o Messias sofresse padecesse mas ele ele iria ressuscitar ao terceiro dia aleluia 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 e o coração deles ardendo essa palavra ela arde no nosso coração ela arde aí no teu ela arde aqui no meu e ela nos traz para o entendimento de que nós somos completamente dependentes e precisamos cada dia mais prosseguir nesse conhecimento de Cristo o que nós vamos lá vamos lá